Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte Ainda que seja de noite Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida Ainda que seja de noite Eta fonte mais estranha Que desce pela montanha Ainda que seja de noite Sei que não podia ser mais bela Que os céus e a terra é bem bela Ainda que seja de noite Sei que são caudalosas as correntes Que regam os céus e infernos Regam gente Ainda que seja de noite A quem se está chamando as criaturas Que dessa água se guardam mesmo as escuras Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte Ainda que seja de noite Porque a linda é de noite No dia claro dessa noite Porque a linda é de noite No dia claro dessa noite